Bora, 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 que deu certo finalmente. Bora, 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 vai tá na canta. Viu que a hora é agora. Deixa eu só ver aqui se não tá pra pular. Não, beleza, tá normal. Então, bom, se você bugar, fecha o jogo, esse pub tá todo bugado. É isso. Vambora, família, então. Vambora, bora, bora fazer aquele open caseão. Vai dar bom, vai dar bom. Vamo que vamo, então. Trevinho aí na live agora. Chua de trevinho. E vambora. Primeiro de olho fechado. Oi, fala, Renanzinho. Graças a like, Renanzinho. Um beijo em cheiro pra Deus abençoe. Tamo junto. Graças ao fortalecimento. Rapaz, ganhou uma motinha só. Se pegar a menina, deve um pix. Beleza, pô. A motinha. Já veio a motinha. Vambora. Mais uma de 10. Ai, vem, panelinha. Meu amigo. Meu amigo. Meu am... Bora. Bum. Peguei essa roupa aí ontem. Material. Tá bom, a SKS vai pro nível 3. Precisamos de mais de material. Deu bom até. Vambora. Vambora, 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 vambora. Sorte, sorte. Não dá pra matar a moeda. Não dá pra matar. Bora, bora, bora. Vem, panelinha. Vem, panelinha. Vem, panelinha. Vem, panelinha. Vem, panelinha. Rapaz, o que que tá acontecendo? Obrigado, Taki, pelo like. Beijinho em cheiro. Deus abençoe. Rapaz. O que que tá acontecendo? Vai ser a troll aí, rapaz. O negócio aqui tá feio, viu? Ó. Obrigado, Gabriel, pelo like. Beijinho em cheiro, bravo. Deus abençoe. Bira com o nariz. Bira com o bariz. Vamos ver se ela vem aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu abri a caia da KM. Mano, fica nu. Beleza, fica nu. Pelo amor de Deus. Me assusta se não, caixa. Não me assusta se não. Não me assusta se não. GG zada, filha. A brava veio. Cê tá doido. Me assusta se não. Me assusta se não. Obrigado, Giovanni, por o like. Beijinho em cheiro, bravo. Deus abençoe. Tamo junto. Eu vou sair dessa live. GG, credo. GG, adeus. Salve, salve, menino. Beleza? Salve, salve, Giovanni. Beijinho em cheiro, bravo. Deus abençoe a sua família. Beleza, graças a Deus. E você? Cê é doido? Abre outra caixa agora. Míssele cordia. Vim pra dar sorte. Cê tá doido. Chegou na hora da sorte. Eu tava com uma dor no coração aqui, já falando. Míssele cordia. GG, foi só eu chegar. GG, foi só tu chegar. Cê viu? Cê tá doido. Cê tá doido. Eu vou pegar uma panelinha com R$2,700. R$2,700, família. R$2,700. Agora é o seguinte, família. Agora é o seguinte. Eu já tenho a Berry. Então eu não tenho interesse naquela caixa da Berry. Então eu vou continuar aqui nessa caixa. Até porque eu já tenho uma Berry. Então eu não vou lá. Eu não tenho a intenção de... Eu já tenho a Berry. Eu tenho a Berry. Eu tenho a Berry. Eu tenho a do Pônei. Eu falei. Eu falei que não tá fácil assim. Eu falei que não tá fácil assim. Eu tenho a Berry do Pônei, Gabriel. Por isso. Uh, era pra... Era pra... Pra fazer certo, mas... Obrigado pelo like, Vivian. Beijinho, cheiro, bravo. Deus abençoe a ser essa família. Já gostou quantos você? R$2,700, zero. R$2,700, muni. Já peguei a panela. Salve, brechinha. Salve, salve, Vivian. Beijinho, cheiro, gatinho. Deus abençoe a ser essa família. Caixa da Berry é zica. Ela tá. Ah, tá. R$2,700, família. Tô falando que essa caixa tá... Mano, essa caixa aqui tá um porre. Obrigado pelo like, zero. Beijinho, cheiro, bravo. Deus abençoe. Só vendo 100%. Mano. Se não vir nada nesses negócios aqui, velho. Na moral. Vou ficar pistola, velho. Essa é a primeira caixinha que vai... Gente, eu preciso dessa roupinha. Essa roupinha é magnífica. Dei um material só até agora. Eu também tilto com esse pontinho. Vai vir. Vai vir. Voltei. Fala, Natizinha. Mano. Vou rodar sorte agora. Mano. Já saiu já, Leo. Faz tempo já. Um dia já, na verdade. Eu tô com sono, cara. Como assim? Fecha o olhar pra... Vou fechar. Quero ver essa sorte aí, Natizinha. Porque, pelo amor de Deus, a caixa tá troll. Eu sei que eu ganhei alguma coisa pelo barulho, mas o que que foi? Eu não sei. Eu sei que eu ganhei alguma coisa pelo barulho. Ah, veio o cabelo. Ah, veio o cabelo. Já é algo. Então, já faz trevinho aí, família. Vamos. Já faz algo que eu quero a roupinha completa. Ajuda a gente aí na sorte, então. Desce trevinho. A chuva de trevinho. Ajuda a gente aí. Sorte, sorte, sorte. Ajuda a gente em trevinho aí. Material. Ajuda a gente tem pelo menos material pra ter valido a pena esse open case aqui. Misericordia. Vamos lá, joguinho. Ajuda a gente. Vou deixar olhando só no chat. Mancha, a caixa tá troll, velho. Não me deu nada de novo. Se o momento é vamos ir na próxima. Agora vem a panela. Clica nela e vê se dá que danhava. Já venho. Clica pra abrir a caixa e em seguida clica em pular. Confia, confia. Vamos abrir isso aqui, então. Confia. Vai dar bom, então, Caio. Então, vou fazer isso aí. Aí, a panela de novo, ó. Boa. Mais um material. Boa, boa. Precisamos de um material pra SKS na mensagem de abate, família. Um material pra SKS na mensagem de abate, família. Um materialzinho agora. A panela dá um material só. Só. Só um. Achei que era. Não, é só um. Boa. É, a gente precisa de mais um material pra deixar SKS na mensagem. Mais um materialzinho. Mais um materialzinho. Então, vamos lá, família. Agora, como pedir aí pra clicar no pular, eu vou fazer isso, tá? Vou abrir a caixa aqui e clicar no pular. Deixa eu ver aqui se tá sem o... Beleza. Não tá com pular, não. Então, bora. Bora, 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 que vai dar bom agora. Vamos lá. Vamos lá. Rapaz, essa caixinha tá me trolando, velho. Essa caixinha tá me trolando. Caixa da B-Rio muito mais fácil de tirar material. Mano, eu não tenho sorte em roleta, ô Leandro. Não tenho sorte em roleta, mano. Minha conta em roleta é pior que caixa, mano. Minha conta na caixa, pelo menos ainda eu vi material na roleta. Só desastre. Vambora, família. Ainda temos aí... Três aberturinhas de dez pra vir material. Então, bora. Ai, ai. Só bora, família. Vai dar bom, vai dar bom. Vou fazer como me impedisse, se não. Quando tiver caindo. É... Meu nome não sei nada. É... Essa caixa aqui... É... Hoje não é um bom dia pro brechinha, não, viu? Essa caixinha aqui, pro brechinha... Ela tá igualzinha a caixa da Uzi, velho. Pior a caixa tá assim. Não, pior de todas não, Eric. Ô, Eric não, Gabriel. Só não foi pior que a da Uzi. A da Uzi foi pior que isso aqui. Se eles tivessem visto eu abrindo... O Vitão moiado. Ó, hoje... Se eles tivessem visto eu abrindo a caixa da Uzi. Era pior que isso aqui. A da Uzi do faraó foi a caixa troll. Foi, ó. Fazia tempo que não tinha uma caixa ruim assim, viu? Tempo, família. Fazia tempo, viu? Galera que acompanha sabe que fazia tempo que não tinha uma aberturinha... Feia dessa, viu? O que eu quero com a AUG, velho? Não quero a AUG, mano. Aí o jogo me dá a AUG. Eu quero a roupinha, pô. Aí gasta a minha sorte na roupinha, pô. Aí me quebra. Opa. Não, Gabriel. Opa, não. Pô, eu tenho uma AUG no Pávio lá. Nem eu vou usar esse skin. O jogo me trolou agora, velho. Por que que não me deu a roupa? A roupa ou a... Quem usa algo? Melhor que medalha. Não, podia ter me dado a skin de luz. A Bang. Ah, mas a panelinha veio, ó. Cê tá doido? Fui reclamar do game. O game me deu a panelinha, pelo menos. GG, mais um material. SKS na mensagem de abate. Ou... Não, pera, ó. Se nós ganhar mais um material, eu vou deixar vocês escolher. Boa, GG. Se eu ganhar mais um material, eu vou deixar vocês escolher. Três panelas. Três panelas. GG. Confia. Confio. Se a gente ganhar mais um material, dá pra deixar a panelinha na mensagem de abate também. Ou a panela ou a SKS, se ganhar mais material. Assim nunca faga. Então só bora. Então bora pra mais uma sim, então. Brato, like, Fábio Silva. Tamo junto. Faiu. Fala, Bolinho. Tudo de boa, Brabo? Tudo de boa, Brabo? Beijo, gente. Chega o Fábio. Sabem se você tá com a família, Gatão. Como é que você tá, Fábio? SKS, panela. Eita. A sorte chegou, né? Essa sim foi a sorte. A gente precisa de um material pra upar a panela, Fábio. Nós vamos descobrir agora nessa caixa o que é pra upar. Então vamos fazer o seguinte. Pra gente descobrir o que a gente vai upar. Vamos fazer o seguinte, então. Nós precisamos de um material pra deixar a panela na mensagem de abate. Atualmente, se a gente for upar a SKS, já tá na mensagem de prova de três materiais. Eu já ganhei. Então assim, antes da gente abrir, já escolheu aí o que é pra upar. Se for upar a panela, vai vir material. Então já manda aí. Panela ou SKS? Panela. É lá a Jujuba também chegando. Fala, Jujubinha. Beijo aí. Chega pra upar. Deus abençoe aí, ó. Mais uma na panela. Decide aí. Eu vou pro SKS, rush na panela. Obrigado, Jujuba. Gente, eu tô em panela. Eu tô em panela. Panela. A Adina tá mandando SKS em panela, véi. Ele tá mandando a minha rush na panela. Panela. Vai, vai. Vamos na panela. Foi. Foi.